Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. Bom pessoal, como vocês sabem, sempre que possível aqui no canal eu tento trazer o máximo de jogo possível pra vocês, recomendações, jogos que já lançaram ou que irão lançar e estão em desenvolvimento, pra que você já esteja ciente e possam jogar eles no seu lançamento. E um desses jogos que eu comentei há um tempo atrás, porém que eu não voltei a comentar muito no canal, foi o Anime Showdown. Pra quem não conhece, ele é um jogo com um sistema bem parecido, ou até de fato Battle Royale, que mostra muito potencial em ser um dos melhores no que ele faz, cara. O jogo é muito, muito bem feito, e hoje a gente vai estar mostrando um pouco mais sobre esse jogo, e mostrar o porquê de tanta gente estar elogiando ele, e o porquê de tanta gente estar ansiosa pro seu lançamento. Ficou curioso? Então bora, que o vídeo hoje tá muito bom, a gente vai estar comentando e mostrando muito sobre esse jogo aqui pra vocês. Bora lá. Bom, primeiramente é a gente pegar e ir lá pro Discord e ver algumas sneak peeks que eles postaram lá, o servidor oficial, por sinal, do Anime Showdown, que eu vou lembrar de deixar na descrição do vídeo, tá? Ou no comentário fixado. Por sinal, no comentário fixado eu vou deixar o link desse vídeo que a gente vai estar vendo agora, que é o trailer, tá? Que por sinal, nele já está aqui o... Tanto o link aqui pro jogo, o grupo e também pro Discord deles, ok? E só lembrando, pessoal, que daqui uns dias, ou até hoje, ou amanhã, eu estarei testando o jogo aqui no canal, ok? Então pra quem tiver mais dúvidas e quiser ver gameplay, vai ter tudo isso aqui pra vocês, ok? Mas bora lá. Então a primeira coisa que a gente faz, obviamente, é a gente se inscreve aqui, dá like, ativa o sininho, tudo isso a gente tem que fazer, pessoal. Porque é o mínimo que a gente pode estar fazendo aqui pelo criador do vídeo aqui. Porque, cara, mano, ficou incrível. É um spoiler que eu tô dando pra você, porque eu já vi um pouquinho dele. Vou tentar deixar um pouco baixo o vídeo, porque eu não sei se tem alguma música direita atrás. Eu acho que não, mas mesmo assim eu vou deixar um pouco baixo pra não atrapalhar enquanto eu falo. Que é até porque o foco não é o áudio em si, mas é o que vai ser mostrado. É, eu acho que tá em HD, tudo no máximo aqui. Exatamente, então bora lá reagir com vocês, rapazes. E depois disso, a gente vai direto lá pro Discord deles, bora lá. Bora lá, né? Nimes Shodal. Cara, esse jogo, ele me impressionou, velho. Porque eu não sou, eu vou ser sério, eu não sou uma pessoa que joga tanto jogos nesse estilo Battle Royale, tá? Pelo que eu vi, ele realmente tá, mas puxado realmente pro Battle Royale, tá, rapaziada? E no caso vai ajudar várias pessoas jogando no mesmo mapa, exatamente, né? Bem da hora, né, cara? Eu acho que é mais arena. Eu não sei como é que se chama realmente esse estilo. Comenta aí se eu estiver errado. Eu acho que é Battle Royale, tá? Mas se eu estiver errado, comenta aí. Pode ser chamado de arena ou algo do tipo. Mas olha isso aí, cara. A qualidade nos golpes e nas cinemáticas estão muito da hora. Cara, isso é um golpe no caso especial, né, pelo que eu vi. Esse era aquele último golpe, né, o ultimate do personagem. Olha aí, cara, como tá da hora. Tem o Hippo. Mano, isso eu fiquei muito hypado porque o que acontece? Eu sou fã de Hashmi no Hippo, cara. Eu gosto muito e ver que tem o Hippo no jogo, cara, me deixou muito animado, velho. Tem o Asta também, cara. Não tem nem o que dizer. O Asta é simplesmente incrível. Olha o Hippo, velho. O Jotaro, beleza, né? Tem o Shinra, acho que seria esse o nome desse personagem. Faritei, olha. Fariporse, perdão. Cadê? Esse, se eu não me engano, é ele também, tá? Eu acho que transformado. Uma parada que eu vi era isso, né, cara? Dá pra se transformar no jogo. Isso já tem em outros jogos, porém eu vi que tá muito da hora nesse game, né? O Rimuru, acho que é esse o nome dele, né? Perdão se eu falei errado. Bem da hora. E, cara, graficamente o jogo tá bem bonito. Eu sei que isso não é o principal, mas é bom comentar também, tá? Aparentemente os personagens terão uns aqui secundários bem feitos. Por sinal, esse que é o Hippo, no caso, pelo que eu vi, né? Só que com a outra vestimenta dele. E, cara, o sistema de golpes e de combo tá muito massa. Sério, tá muito bem feito isso. Isso eu gostei de fato, tá? Aí, no caso, tem o Jotaro. Aparentemente da parte 4, tá? Cara, mas os golpes tão muito da horas. Aí, ó, no Aizum aí, que no caso é um Hashira. Bora ver, eu acho que era o Zui, né? No caso, um dele. Naruto, ok? Normal, não pode faltar o Naruto, né, cara? Mas, beleza. Eu tô tentando não deixar escapar nenhum personagem. Tô tentando ver certinho pra ver se eu não esqueço de nenhum, né? De comentar aqui. Os mapas também, cara. Os mapas ficaram muito bem feitos também, tá, rapaziada? Muito da hora. Isso lembra muito um jogo que eu jogava no PS3. No caso, o Inlan House, que eu esqueci o nome dele agora, cara. Mas, eu acho que quem jogou deve lembrar. Por sinal, se tu lembrar, comenta aí, cara. Era um jogo bem famoso, pelo que eu saiba, né? Que era o Envoi da Nimes, esse sim, né? Bem, agora esse, no caso, eu acho que o Menu, possivelmente, né? Cadê, ó? O Xinho, mais uma... O Xinho, cara, eu tô errando de um Wastas transformando. Mano, olha isso aí, cara. Isso é uma... Mano, isso vai estar presente no jogo, tá? Quando você se transformar e se por diante. Muito massa. O Ipa aí, né, cara? Possivelmente transformado já, né? Muito... Nossa, tá muito bem feito isso, sério. Mais um personagem, por sinal, aquele lá, né? Eu acho que aquele lá, por sinal, ele só foi mostrado no game, se não me engano. Ele já tá de princípio pra gente estar testando lá, né? Pro pessoal que tem teste, vai poder testar ele e trazer vídeo, né? Isso aí, no caso, que recebeu o golpe. E, basicamente, esse foi o trailer, tá? Que eles lançaram aqui pra gente. A gente já viu... A gente já tinha visto bastante disso, gente. A gente já tinha visto um pouco disso já no que foi postado anteriormente, uns meses atrás. Mas, novamente, cara. Eu elogiavo isso aqui, que, por sinal, eu nem tinha percebido mais o Skyper, né, cara? Bem legal. Aparentemente, Skype, né? Tem um sino aqui. Até o ambiente lembra bastante. Mas, no geral, cara, não tem muito o que criticar. Ficou muito, muito bonito, tá? Mas, agora, bora lá pro Discord deles, porque lá tem mais informações e mais algumas coisas pra gente estar vendo. Então, bora lá. Bom, estamos aqui agora no Discord deles, tá? E, por sinal, uma parada interessante que acabou de acontecer. Eu acabei de receber o acesso ao jogo. Então, ainda hoje, possivelmente, eu ainda vou postar um vídeo pra vocês jogando ele, tá? Então, fiquem de olho. Mas, mesmo assim, esse vídeo vai permanecer no canal. Quero postar esse vídeo antes pra mostrar todo o Discord, outras coisas aqui relacionadas ao game, tá, rapaziada? Mas, bora lá. Não se preocupe, tá? Vai ter. Mas, bora lá. Primeiramente, tem aqui esse personagem aqui, que eu acho que é o Shinra, né? Ele foi mostrando várias informações. Eu vou puxar mais pra as informações mais recentes. Tem aqui o Hippo, né, cara? Que eu vou deixar um pouco do som. Eu acho que nem vai sair, por sinal, né? Algum desses nem tem som, né? Ok, o Hippo... Os combos do Hippo ficaram muito massa, cara. E, aparentemente, cada um vai ter um combo único, aparentemente, né? Olha aí pra vocês verem. O Asta. Bem da hora, né, véi? Muito, muito massa. Deixa eu discutir aqui. A transformação do Asta, né? Que foi mostrando naquele vídeo. Os golpes do Asta aí, só que de um outro ângulo, aparentemente. Bem legal, bem legal. Deixa eu discutir aqui. A gente tem o Uki Ohra. Eu acho que é assim o nome dele. Perdão se eu falei errado, tá? Eu acho que é mais ou menos assim o nome desse personagem que é de Bleach, né? Eu acho que não é o Asta, né? Tem ele aqui agora. Eu acho que agora vai mostrar o combo dele completo. Lembrando que, se vocês quiserem, eu posso testar cada um deles, tá, pessoal? Indo do lançamento do jogo. Aparentemente, meu jogo tá até que bem avançado. Então, vai dar pra realmente a gente já quase que ter uma data já. Pelo que eu vi, não tem data de lançamento, tá? Mas é pra 2023. Pelo menos isso a gente sabe, né? Pelo que eu vi. Se eu estiver enganado, me corrijam, tá? Bora lá. Ok. Mais golpes dele aí. Bem legal, cara. Não tem muito o que falar, não. Ok. Isso aqui ficou muito massa, cara. Isso aqui, aparentemente, é a transformação já dele, né? Tem até essas asas aqui. Mano, as asas ficaram muito massa, cara. Sério, na moral, aqui a gente tem a Moshi... Isso aqui, no caso, seria o do Katakuri, né? Aparentemente, né? Pelo que eu vi, seria isso. As skins, ok, né? Aqui tem a skin do Naruto. Também, aparentemente... Cara, olha isso aqui, velho. Isso no lagado, PC da rapaziada, ou no celular. Na moral, aparentemente, isso aqui vai pro mobile, tal. Vou até testar depois pra ver se já tem disponível. O Hippo, cara, eu não tenho nem o que dizer. Eu amo o Hajime no Hippo. É muito legal, cara. Então, isso me deixou muito animado e vai ser possivelmente o meu personagem favorito lá, cara. É o que eu mais vou querer ficar jogando. Esse personagem eu não reconheci, sendo bem sincero, esse da cor azul aí que ele tá testando. Mas, cara, olha isso, velho. Mano, tá muito bonito. Sério, tá muito, muito bonito isso aqui. Olha aí, velho. Muito da hora, mano. Aqui a gente tem isso aqui que não dá pra ver nada, mas tudo bem, né? Continuando, a gente tem aqui mais algumas coisas do Hippo, aparentemente, né? Alguns golpes dele, que no caso seria meio que todo o PVP em si que tem, né? Envolvendo esse jogo, né? E ficou bem legal, cara. Eu não vou estar aumentando a top, porque é bem pequeno. Então, acho necessário ser bem sincero pra vocês, né? Mas é os golpes normais do Hippo, né? Um PVP comum aí. Ok, aqui tem outro PVP. Continuando aqui, a gente vai ter outra coisa. Aqui a gente tem a transformação já do personagem lá que foi mostrado anteriormente, né? Bem da hora, cara. Bem massa. E por último aqui, pessoal, a gente tem, obviamente, né? O trailer em si, que a gente acabou de ver. Mas fica aquela pergunta. Agora que a gente viu bastante sobre o jogo, não tudo, porque eu acho que ainda tem muito pra mostrar, né? Fica aquela pergunta, no caso, né? Que é o seguinte. E, Adri, tu acha que esse jogo tem futuro? Cara, eu gostei muito do que foi mostrado. Eu tenho certeza que vai ser aquele tipo de jogo que muita gente vai jogar no começo. Vai impressionar muito a maioria. Mas é aquilo. Bora ver como é que vai avançar após o seu lançamento. Como eu falei, aparentemente não temos data sobre o jogo, no caso, de lançamento do game. Porém, eu acho que não esteja tão longe, porque... Eu vou testar o jogo agora e tenho quase certeza que já tá bem avançado. Já tá muito bem feito. Então, é capaz que já, já a gente tem nele pra estar jogando no Roblox, ok? Que já esteja disponível pra vocês. Então, pode ser que ocorra aquilo lá, como acontece em vários jogos, que no começo tem, tipo, mais de 50k de players, porém, desça pro 10k e fique naquilo. Pode ser, porém, eu confio no potencial desse jogo, cara. Eu tenho certeza que ele pode alcançar os 20k e ultrapassar e ficar naquilo tranquilo, cara. Porque o jogo tá muito bem feito. Muito superior a muitos que eu já mostrei no canal e já elogiei muito. Não diminua aqueles jogos. Muitos dos jogos que eu trago pra vocês sempre tentam ver potencial. Sempre tentam trazer porque eu gostei deles, de fato. Mas esse aqui, cara, tá um nível muito absurdo. Tá muito bem feito, tá? E, velho, impressionante, na minha opinião. De certa forma, tá muito impressionante mesmo. O que foi mostrado me impressionou muito. Precisamente o Hippo, cara. Eu vou falar do Hippo direto porque eu amo o Hippo, cara. É muito da hora esse anime. Vejam, tá? Vejam que já tá na Netflix. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Espero vocês às 9 horas hoje, tá? Pra, no caso, jogar o jogo junto comigo, tá? Eu vou testar ele um pouquinho e depois eu gravo aqui como é que foi tudo. No caso, todo o teste do jogo. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. E eu vejo vocês. Até o próximo vídeo de Anime Showdown aqui no canal. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Fui! Tchau, tchau.